Planeta Xuxa É pra liberar, é quem não quer pra cantar É um sucesso atrás do outro, agitando o mundo da música Hoje sou feliz e canto Banda Eva, Gabriel o Pensador, Débora Blando, Sublime e um papo com Neila Torraca Neste sábado, 4 da tarde, Planeta Xuxa Quem tem globo, tem tudo Quantas vezes você disse Amor canto primeiro, em CD e cassete, som livre Aqui eu tinha um ano, eu tava aprendendo a andar Com 10 anos, no time de futebol Essa aqui é a Dani Ah, aqui eu tinha uns 15 Cara, eu pegava altas ondas E aqui... Aqui com 26 Quando eu me livrei das drogas As drogas roubam um tempo precioso da sua vida Seja vivo, drogas, nem morto Telecurso 2000 Perdiu aula de inglês? Gostaria de assistir novamente aquela explicação de português? Então, não perca tempo Assista 6 e 45 da manhã A revisão das aulas do Telecurso Primeiro Grau Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp E da Fundação Roberto Marinho Daqui a pouco no Globo Esporte Você vai ouvir as vaias da Fiel E ver as explicações do Corinthians Depois do empate com o Atlético Mineiro Será que vem crise por aí? Os gols do Campeonato Brasileiro E a derrota do São Paulo em Triciúma O Palmeiras faz pizza da confusão da tesoura Cruzeiro é sinalista da Libertadores Alerta aos maus cartolas Só se detonam o presidente de clube Eu espero você logo depois do SPTV Até já Fonte de informação Fonte de inspiração Leia Pequenas Empresas Grandes Negócios A sua nova paixão está chegando Shell Colecione Ferrari Miniaturas Ferrari Que vão enlouquecer você É só abastecer nos postos Shell credenciados Para ganhar um cupom Juntando os cupons Você compra a sua Ferrari Por um preço mais do que especial Venha logo e comece a sua coleção Shell Colecione Ferrari Apaixone-se no Porto Shell Angelica Houston Christopher Lloyd Raul Júlia Uma galera de arrepiar Que é o terror da vizinhança A família Adams Nesta quinta Na sessão da tarde Quem tem globo Tem tudo Partido do Criança Esperança Fazendo uma doação Para as crianças pobres Do nosso país Elas precisam de todos nós Ligue pra gente Ligue já Disque 0800 99 10 03 Para doar 3 reais Disque 0800 99 10 0 7 Para doar 7 reais E Disque 0800 99 10 15 Para doar 15 reais Em 97 A escola pública Que pretende receber o dinheiro Diretamente do Ministério da Educação Precisa ter Uma associação de pais e mestres Caixa escolar Ou um conselho escolar Toda escola pública De ensino fundamental Tem direito O MEC for método manual Que explica direitinho Como fazer Não perca a chance De ter dinheiro direto Na sua escola Crie logo Seu conselho escolar Não vou deixar a luz Entrando numa roubada Com você Roubada? João Comprando a maior briga Com Léo Agora eu não vi a tasar Na minha felicidade não Nesta quinta Seis da tarde O amor está no ar Quem tem globo Tem tudo